Se em algum momento da sua vida você decidiu fazer concurso público, você já deve ter ouvido a seguinte expressão, concurso escada, ou então aqueles concursos iniciais e que as pessoas acham que são mais fáceis de passar e por isso elas começam por esses concursos. Eu quero trazer hoje pra você aqui um panorama acerca desse assunto, pra você que está iniciando hoje no mundo dos concursos públicos. Neste canal eu sempre falo acerca de polícia, polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, entre outras carreiras da segurança pública. Agora, você que está hoje iniciando os seus estudos para concurso público e por algum motivo você encontrou essa carreira policial tão sonhada e você falou, eu vou me dedicar pra isso. Só que quando você chega pra fazer as questões, ou então até mesmo você que já teve a experiência de fazer a sua prova, quando você faz a prova e que você tem uma reprovação, você tem de a se frustrar demais e às vezes você para no meio do caminho ou então começa a se perguntar se isso é pra você ou não. E é por esse motivo que eu quero trazer pra vocês aqui neste canal o seguinte, Quais serão as tuas estratégias que você vai poder hoje estar olhando para um norte totalmente diferente? Veja bem, eu até entendo que existe a carreira final, eu até entendo que você hoje deseja passar num concurso público o quanto antes, mas algumas coisas você precisa ponderar primeiramente. A primeira coisa que você precisa entender é que a carreira que você está desejando, a carreira que você está sonhando hoje, pode ser que ela esteja distante da sua realidade. O porquê distante? O distante não significa que você não vai chegar na tua tão sonhada aprovação e eu falo isso por mim, porque em 2020, quando eu comecei a estudar pra concurso público, eu não tinha base nenhuma, eu não sabia o que era crase, eu pesquisava no Google o que era substantivo, pra eu poder entender o que era um substantivo, eu não sabia absolutamente nada de leis, eu não sabia o que era a Constituição Federal, qual era a diferença entre Constituição e Direito Administrativo, eu não sabia o que era uma análise combinatória e tampouco sabia o que era uma tautologia dentro do RML. Agora, o que eu fiz pra conseguir ser aprovado em quatro concursos públicos e eu quero trazer aqui pra você, que você venha extrair alguma coisa, pra você que hoje tem desejo de uma carreira afim, uma carreira que é o teu sonho, que é o teu objetivo, você não pode ficar alienado e achando que é só isso, é só esse concurso público que vai mudar a sua vida. Existem outras etapas que você pode fazer que você pode também chegar no seu objetivo final daqui a algum tempo ou então você pode se achar no meio desses concursos e não querer mais a sua tão sonhada carreira policial ou então seja ela qual for que você tanto almeja. Algumas coisas que são muito verdade você precisa ponderar. A primeira coisa que você precisa ponderar é o seguinte, o salário que essa carreira inicial está me trazendo, ela é compatível com o que eu tenho hoje? Ela vai me sustentar? Ela vai me realizar financeiramente? Pensa bem o seguinte, nem tudo é dinheiro. Agora, se você não estiver hoje numa condição de vida, é capaz de suprir todas as suas necessidades, recomendo você nem ir, recomendo você nem fazer. Claro, você fazer o concurso para teste é uma coisa, agora você ir lá e assumir, ter uma posse, sendo que você vai diminuir a sua renda em 40%, 30%, 20%, talvez isso vai te fazer uma falta muito grande, vai te frustrar e acabar que você vai se decepcionar com esse mundo dos concursos públicos e não querer seguir mais adiante. O que eu te recomendo então? A primeira coisa é analisar a parte de renda sim. Você precisa ponderar qual é o salário que o órgão público está te pagando, qual é a remuneração e quais são os benefícios que você terá. Não adianta você hoje passar para um concurso de uma Câmara Municipal e ter que se mudar. E às vezes você, toda aquela tua vida que você já tem, tudo aquilo que você já, a tua rotina, você tirar essa rotina e ir para outro lugar, só porque você é agora um concursado, só porque agora você está trabalhando para o Estado, trabalhando para o município, você tem a tua estabilidade, agora se você vai ter uma perca muito grande, as pessoas me perguntam por que eu não assumi Polícia Militar do Estado do Paraná. Foi exatamente por isso. Não porque o salário era ruim, Ao contrário, o salário, diga-se de passagem, no âmbito comum, é um salário bom, apesar de que sim, sabemos que está defasado, apesar de que sim, precisa de uma melhoria no salário, mas voltando hoje para o mundo comum, para aquele que trabalha hoje de segunda a sexta, num posto de combustível, aquele que trabalha de segunda a sexta, como um servente de pedreiro, aquele que trabalha de segunda a sexta, então até mesmo no final de semana, sábado, dentro do shopping, o salário que a polícia talvez proporciona seja muito grande, o salário talvez que você vai ganhar dentro da instituição que você vai entrar, talvez supra as suas necessidades, então é algo que você precisa analisar, é algo que você precisa ter em pauta, ter em mente, porque se você for para um lugar para diminuir renda, quais são os benefícios que você tem? Quais serão as melhorias que você vai ter? Talvez você hoje tenha sim um salário muito bom, talvez você tenha, mas a instabilidade é tão grande. Dime, eu trabalho com vendas, eu tenho um fixo, eu até consigo tirar uns 3, 4, 5 mil reais como vendedor, como representante de vendas, mas tem meses que eu tiro só o salário mínimo, tem dia que não pago nem o combustível, tem dia que... Então, nesses casos, você pode avaliar e ponderar, porque pode ser sim que um concurso inicial, um concurso base, venha sim mudar a sua vida, então a primeira coisa que você precisa analisar é a parte remuneratória, ver se vale a pena ou não. A segunda coisa que você precisa analisar, e eu até diria que seria a primeira, mas para não se contradizer nesse vídeo aqui, vamos colocar como um segundo tópico, você precisa avaliar se você tem aptidão para assumir esse cargo público. Será que faz sentido eu trabalhar em algo que eu não gosto? Será que faz sentido se eu ganhar mais ou menos, ou então simplesmente porque é um trabalho inicial? Quer ver um exemplo? Um trabalho que eu, Jimmy, não faria, mas tem várias pessoas aqui que talvez teriam essa capacidade, era um trabalho de um auxiliar de necropsia, ou então trabalhar dentro de alguma coisa do IML, da polícia científica, dependendo da situação, eu não teria estômago para isso aí. E eu confesso para vocês, não tem nada errado com isso, talvez você também não. Eu não sou a pessoa da saúde, da enfermagem, aquela pessoa não, mas tem pessoas que me acompanham aqui que são. Então será que não faz sentido talvez você analisar o cargo que você vai exercer? Será que não faz sentido hoje, você que é acostumado na área administrativa, vai ter que trabalhar em uma área externa, que talvez não tenha rotina, será que você vai estar bem realizado? Jimmy, é por pouco tempo. Eu sei que sacrifícios precisam ser feitos, eu sei que você precisa ali começar a colocar em pauta algumas coisas, mas é importante você tomar nota acerca disso também. A outra coisa que você precisa analisar para um concurso inicial, para um concurso escada, é a distância que você vai ter da sua casa, se vai ter mudanças ou não, se você vai precisar se mudar da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, até onde vale a pena, até onde compensa todo esse deslocamento. Quer ver um exemplo? Hoje eu estou numa região muito boa, região de Balneário Camboriú, onde tudo é muito perto, as coisas mais distantes são 5, 6, máximo 10 quilômetros. Agora, se você vai para uma grande região, de Curitiba, um exemplo, a vida já é outra. Se você vai agora para uma grande megalóplica, que é São Paulo, a realidade é totalmente diferente. Então, essa distância, esses ponderamentos, você precisa ser feito. Agora, o que eu quero trazer para você para encerrar e concluir esse vídeo aqui? É importante, sim, que você utilize desses métodos, utilize dessas oportunidades para você conseguir chegar no seu meio-fim. Se você tem hoje o desejo de ser um policial federal, por que não? Se você ainda não conseguiu essa aprovação, delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal, por que não, então, você começar, talvez, num guarda municipal? Por que não, talvez, você começar numa Polícia Militar, numa Polícia Civil, até Galgar? Dime, o meu desejo é passar na Polícia, mas está distante o de tal. Por que não, então, você entrar numa prefeitura, entrar num órgão, numa secretaria, para você começar a entender como é o servidor público, como é essa rotina, essa vida, por mais que não seja aquilo que você quer, a sua carreira afim, mas vai sim te dar o norte, vai sim te dar uma base. E é importante que você coloque tudo isso em mente, para que você não seja frustrado, ou então, para que você não espere um concurso e quando chegar, se você não estiver bem preparado, talvez você não passe nesse concurso e você fique ainda mais frustrado, ainda mais decepcionado, ao ponto de abandonar tudo. Então, sim, é importante você utilizar desses métodos, dessa grande jargão, então, dessa palavra, talvez, um pouco pejorativo que nós utilizamos acerca do concurso público, falando de concurso escada. É importante, sim, eu recomendo você a estudar, eu recomendo, sim, você se esforçar, você entrar, você passar, porque o teu sonho é tomar da força através de muito estudo. Se fez sentido para você, eu queria que você comentasse aqui, me desse dicas de vídeos que eu posso estar trazendo para vocês, que eu vou estar gravando, vou estar tirando as suas dúvidas, e nós vamos juntos aqui até a aprovação. Um abraço e até mais.